Quase me tornei uma bruxa, vamos ver. Vamos ver. Olá Ana, meu nome é fulana. Bom, no relato que vou contar já está com todos os nomes trocados, até porque não me lembro de nenhum, até porque não me lembro de nenhum nome, é isso? Você já vai entender. Tudo começou em 2005, eu me inscrevi para uma seita de bruxas. Existe inscrição para seita de bruxa? Eu me inscrevi para uma seita de bruxas achando que era o Ica. Bom, paguei sim, eu tive que pagar para entrar. Ah, 50 reais, aí você já começa a desconfiar, minha amiga, porque que coisa que paga para entrar? Enfim, bom, vamos lá. Eu fui no local marcado, chegando lá já reparei que o local era estranho, sujo e velho. Vira as costas e sai correndo, melhor perder 50 reais do que vá saber o quê. Já era estranho, sujo e velho. Bom, a professora começou a dar as aulas, falando sobre o que era a bruxaria e tudo, e nos deu três livros. Cuspi. Não me lembro sobre o que eram. Nos reunimos uma vez por mês e no começo estava tudo às mil maravilhas, explicando sobre como começavam as bruxarias, sobre espíritos, demônios, anjos e afins. Bom, a partir do sétimo encontro, ou seja, sete meses depois, é isso? As coisas ficaram macabras. Com morte de sapos, vermes para poções. Mas até aí, tudo bem. Estava na moda aquela época Harry Potter e todos queriam ser bruxinhas, né? Então, ela começou a nos ensinar feitiços mais pesados. Amarrações, maldições. Só para confirmar, eu tinha 14 anos. Meu Deus, como vai ensinar amarração, maldição, rapaz, criança de 14 anos? Nós, aceitando criança para esse tipo de coisa, cobrando 50 reais, liga para a polícia. Bom, na época eu matava aula para ir lá. E essa professora sempre nos dizia que nós não poderíamos desistir. Olha lá, ainda ameaça, põe medo. Eu achando que era apenas brincadeira, eu nem ligava. O tempo foi passando e eu e mais as meninas fomos subindo os níveis de bruxaria. Vou resumir um pouco aqui. Chegou um tempo que várias pessoas vinham fazer pedidos de amarrações, etc. Até que um dia chegou uma mulher muito bonita, ela parecia ser rica, e queria um feitiço que matasse o marido dela. Olha que beleza, meu Deus. E a tal professora lhe entregou um frasquinho com um líquido transparente, falando para essa mulher colocar na... Aí não precisa de magia, né? Para colocar um liquidinho transparente, pode fazer o serviço já sem magia, não é? Deu um líquido, isso é crime. O professor lhe entregou um frasquinho com um líquido transparente, falando para essa mulher colocar na bebida do marido. E que ele morreria de infarto, sem pistas. Olha só, isso é magia ou isso é veneno? Ana, eu fiquei tão assustada que eu quis ir embora imediatamente. Estou falando, liga para a polícia. Então, quando falei com ela, ela disse que eu não poderia sair. E se saísse, teria algo atrás de mim. Eu morri de medo, mas eu quis desistir mesmo assim. Então, ela falou... Então, ela ficou muito brava e jogou um pó na minha cara, dizendo que eu jamais me lembraria do lugar. Dela e das outras pessoas. Bom, eu continuei a minha vida e realmente eu não me lembrava dela. Nem o nome, nem o rosto. Quando tinha 16 anos, casei. Com 16 anos. Casei, mas eu não conseguia ser feliz. Por mais que eu tivesse tudo. Quando decidi engravidar, o meu médico falou que eu jamais poderia engravidar. Que eu teria que tirar o meu útero. Ana, imagina o choque. Eu com 16 anos não poderia ser mãe. Bom, entrei em depressão. E de 70 quilos que eu pesava, eu fui para 103. Comecei um tratamento e consegui engravidar. Quando descobri a gravidez, eu estava quase perdendo o bebê. Eu já estava com dois meses e com descolamento de placenta. Meu casamento ia de mal a pior. Meu marido começou a me trair. Me bater, mesmo grávida. Mais uma vez, chama a polícia. Com sete meses de gravidez, eu voltei a morar com os meus pais. Ganhei meu filho de oito meses. Com muitas complicações. Voltei com o meu primeiro namorado. A gente namorava desde os dez anos. Você é precoce, menina? Você é precoce. Com dez anos, eu estava pedindo Barbie. Boneco que eu vi que só estava bolhando sabão. Assim, na coisa. Com dez anos. Já estava namorando, menina. Voltei com o meu primeiro namorado. A gente namorava desde os dez anos de idade. Os únicos anos que ficamos separados. Foi o ano que casei com outro e engravidei de outro. Ana, a partir do momento que eu tive o meu filho, foi um tormento. Eu tive muitas complicações e quase morri umas três vezes. Mas graças a Deus, meu filho nasceu com muita saúde. Pesando quase cinco quilos. Ana, eu não conseguia ficar com o meu filho no colo. Às vezes, quando eu olhava para ele, eu via um demônio. Sim, um demônio. Muitas vezes, quase fazendo com que eu jogasse ele no chão. Mas quando isso acontecia, eu fechava os olhos e pedia para alguém pegá-lo que eu estava passando mal. Comecei a tomar remédios fortes, pois eu senti uma dor que nenhum médico descobriu que era. Muitas vezes, tomei morfina na veia, para passar a dor. Descobriram que eu estava com pedra na vesícula. E fui marcar a cirurgia e tudo. Mas eis que o meu atual marido entrou na jogada. Ele percebeu que toda vez que ele tentava rezar o Pai Nosso, eu mudava. Eu saía de perto. Ou então, eu mandava ele parar. Ele não é médium nem nada, assim, do tipo... Não é médium nem nada, mas tem grande sensibilidade. Ana, ele me levou até um centro da cidade, nos pés da catedral. E lá começou a rezar e orar. Até que, de repente, o mesmo demônio que eu via em meu filho, passou. Assim, como um borrão. Foi só então que eu percebi o que a tal professora tinha falado. Que algo ia me acompanhar. Depois desse dia, eu não senti mais dor. Fui fazer a última ultrassom para a cirurgia. Mas já não tinha mais nada lá. Boana, acho que aquela praga me acompanhou por muito tempo. E também já ouvi dizer que o diabo não gosta que mulheres tenham os filhos. Pois isso é um ato de Deus. Então, aquilo que me perseguia, queria que eu tivesse matado o meu filho. Boana, desculpa os erros, pois estou escrevendo do celular. Relutei muito em escrever esse relato, pois ainda tenho medo. E antes que alguém pergunte o meu marido, que era namorado naquela época, ele não sabia o que eu fazia. Eu só contei depois. E aqui fica o meu conselho. Não brinque com coisas que vocês não conhecem. Pois elas existem mesmo que você não acredite. Obrigada por ler meu relato. Adoro o canal. Estou sempre acompanhando do chat, já que eu não tenho dinheiro para escrever um super chat. Beijo para vocês e os nenéns. E eu fiquei feliz em saber que o dia do seu aniversário é o mesmo que o da minha cidade. Legal. Gente, então tinha tipo de escola de bruxa, mas de coisa ruim. Olha só, primeiro, aceitar menor de idade ensinando o que estava ensinando. Porque eu acho que talvez até tenha algum cursinho, alguma coisa para se fazer no meio da bruxaria, entre aspas. Não sei se é entre aspas, mas é bruxaria mesmo. Para até para menor de idade. Sabe por quê? Porque eu lembro que uma vez eu fui na casa de bruxa, lá em Santo André. É a universidade de bruxa, faculdade de bruxa, sabe? Lá da Tânia Gori. Eu fui acompanhando uma amiga, né? Eu fui conhecer. E a gente tinha isso mesmo, 14 anos por aí. A gente se interessava, eu me interessava. Só que eu acho que eu não estava mais morando lá. Então, eu devia ter uns 15 anos. Porque ela frequentava. Ela estava fazendo um curso lá, alguma coisa assim. Eu lembro que tinha uma biblioteca. Mas é coisa, coisa, nada de ensinar magia desse tipo. Era, eu não sei o que era, mas era coisa bem leve, sabe? Sei lá, às vezes alguma coisa de significado de velas, de cores, das ervas. Coisa bem light, bem tranquilo. Nada de poção para amarração e não sei das quantas. E a maldição de uma criança de 14 anos. Nem que na casa de bruxa não tem isso nem para adulto também, né? Porque... E ela achando que era o Ica. Tá vendo? Se enganou e tal. Isso que tem que ter informação de todo lado. Não, gente. Não façam isso. Não existe pagar para entrar num negócio. A não ser que seja um curso, tá? Pode ter ser cobrado alguma coisa de um curso. Mas você vai lá e veja certinho. Pede lá o papel para saber o que vai ser dado naquele curso. Não vá fazendo essas coisas de magia, né? Para qualquer um, não é? E coisa, traz consequência para a vida também. Sempre... Pense sempre assim. Tudo que você fizer vai voltar para você. Então, se for qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer religião, qualquer crença que você fizer coisa de ruim para outra pessoa, vai voltar para você. Se fizer coisas boas, vai voltar para você. Não precisa nem estar em religião e seita nenhuma. Na vida. Se você pensar e fizer, recebe. Ó, é o bumerangue. Fó, fó, fó e pum. E a mulher não está ameaçada, ainda jogou o negócio. Eu quero uma magia para matar o meu marido. Ah, põe esse líquido no copo dele e morre de infarto. É magia ou é veneno? É a mesma coisa de... Está parecendo aquela história que minha avó contava do homem que... Inventou o comprimido para matar a sede. Falei, ó, esse comprimido aqui, ó, ele mata a sede. Sabe como você faz? Pega ele, toma com um copo d'água, ele vai matar a tua sede. Não é? Né? Então, vamos lá. Dá mais um beijinho na galera. Só um beijinho.